O líder do governo afirma que a carona de Michel Temer no avião de Joesley Batista foi absolutamente normal. De Brasília, Levi Guimarães. A justificativa do presidente Michel Temer para a carona que pegou no avião do empresário Joesley Batista, dono da JBS, foi defendida por aliados, mas não convenceu a outros políticos. Temer falou a aliados que quem ofereceu a aeronave para ele e a família foi o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, para eles irem ao litoral da Bahia em 2011. O então vice-presidente disse que, na época, não sabia que Joesley era o proprietário do veículo. O Palácio do Planalto não se manifestou oficialmente sobre o relato do atual presidente. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, afirma que pegar carona de avião é normal para políticos. Ele ainda diz que Temer foi a um encontro extremamente republicano. Diversas autoridades pegam carona em avião. Ele foi para um evento público, um encontro da Lidl, um encontro com empresários, portanto, uma pauta extremamente republicana. Não vejo nenhum tipo de problema, a não ser o alarde político, por conta do momento. Mas esse é um assunto, considero, menor. Quando a informação foi divulgada na última terça-feira, o presidente negou que usou o jato para se locomover. Depois, mudou a versão dizendo que utilizou a aeronave particular para levar a família ao litoral baiano. Na avaliação do senador Álvaro Dias, do Podemos, as seguidas explicações de Temer tiram ainda mais a credibilidade dele. O desmentido não o absorve da mentira, que tenta, nesse momento, esconder uma relação de promiscuidades. Isso também nos autoriza a não acreditar em outros desmentidos do presidente da república, principalmente em relação a fatos ainda mais graves. De acordo com o relato de Joesley à Procuradoria-Geral da República, o presidente sabia que o avião era dele e até telefonou para agradecer. De Brasília, Levi Guimarães. Professor, o Jornal Globo traz a reportagem, o senhor está com o Globo aí nas mãos. O piloto confirmou a versão do Joesley sobre o voo com o presidente Michel Temer e o ex-funcionário de Joesley Batista afirmou que entregou pessoalmente um buquê de flores à Marcela Temer, que é a mãe dele que enviou, né? A mãe do Joesley. Um regalo, né? É tudo regalo. Já que eu estava vendo até o negócio do México, depois eu até falo aqui, um regalo. O presidente mente, não é carona, foi um voo. Vamos contar a história, presidente, o senhor sabe. Quem arrumou esse voo? Wagner Rossi. O que o Wagner Rossi era nessa época? Ministro da Agricultura. Wagner Rossi é um bandido de Ribeirão Preto. Deputado famoso com escândalos de corrupção. Seu filho, Baleia Rossi, líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Wagner Rossi, você sabe do que eu estou falando das bandidagens suas. Inclusive no Porto de Santos. Então, Wagner Rossi é um homem do presidente também no Porto de Santos. Eu espero que um dia investigue o Porto de Santos. Se eu for um mês no Porto de Santos, eu pego todos os esquemas de corrupção. Eu e qualquer pessoa. Todos os esquemas de corrupção. Porto de Santos está eivado de corrupção por tudo que é lado. Então, não foi carona. O Wagner Rossi arrumou o voo. Wagner Rossi tinha como principal assessor, Ricardo Saldi, que é o delator da JBS. Quer dizer, o funcionário da JBS foi para o Ministério da Agricultura. Olha a gravidade. Que é esse auto-executivo da delação. Porque são dois da família, Joesley e Wesley, o verdadeiro safadão. E mais cinco diretores. São sete. O Ricardo, aquele que fala muito, que vocês devem ter visto os vídeos, virou funcionário para defender os interesses da JBS dentro do Ministério da Agricultura. E foi nomeado por quem? Por Wagner Rossi, que é um homem de Michel Temer. Wagner Rossi é um nada. É um homem de Michel Temer e tal. Então, portanto, veja a situação. Veja se isso fosse nos Estados Unidos. Veja a confusão que o Trump tem. Porque o diretor da FBI falou, olha, não, ele mentiu. Só isso já é um... Isso acaba o mundo. No nosso caso, eu não estou nem me referindo aos outros. Nesse caso, mente. Não é carona coisa alguma. Isso é papo furado. Ou seja, ele sabia, recebeu as tais flores, né? Mandada pela dona Flora, mãe de Joesley, supostamente por ela, e não por o Joesley. E sabia, telefonou agradecendo. Portanto, o presidente mente.